A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se queira, respiro, olha Eu me vi para amar Não é necessário sentar E não se queira que eu pensava Eu me vi para amar Não é necessário sentar no meu coração Deja que não se sienta Deja que não se senta mal Ah ok Não é necessário Porque agora vão te ver E não se queira que eu pensava Não é necessário Olha só Vamos lá Vamos lá Não é necessário Se inscreva. 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 E... Se inscreva. E... 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 Amém.